Alô amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa vai ser a pandemia do coronavírus e o retorno aos treinamentos dos atletas. E para participar com a gente sobre o assunto temos a Ruth França Veloso, que é psicóloga clínica, e o Marcelo Almeida, coordenador técnico de esportes aquáticos e professor de natação do Tijuca Tênis Clube. Ruth, obrigado pela sua presença aqui no Arena. Prazer é todo meu. Perfeito, vamos debater aí esse tema que é muito importante. Marcelo, você como coordenador técnico também agradeço o convite e estar aqui com a gente no Arena Esportiva da TV Alerj. Eu que agradeço, Rui, pelo convite aí. Vamos debater esse assunto, esclarecer algumas coisas. Que é muito importante, né? O retorno aos treinamentos, com todos os cuidados, as medidas de segurança e também o próprio protocolo médico. Ruth, é um momento em que o mundo está vivendo algo que jamais pensou. Essa pandemia do coronavírus. Tudo aqui no Rio de Janeiro se fechou em março. Logo na segunda quinzena, a partir do dia 15 de março, clubes fechados, comércio, indústria, só mesmo os serviços essenciais é que estavam trabalhando, funcionando. E recentemente os clubes voltaram aos treinamentos, não só no futebol, como também nas outras modalidades. Você trabalha com crianças, bem jovens, adolescentes, na área do esporte. Tem uma experiência grande na área da psicologia. Você pensou em algum momento na sua vida, quando fez a faculdade, a universidade, viver um momento tão complicado como esse que a gente está vivendo, Ruth? Jamais. Inclusive, tenho brincado com alguns pacientes que tudo aquilo que nós julgávamos sintoma, como por exemplo, lavar caixas de remédio, higienizar sacos que vinham da padaria, que seriam sintomas, hoje nós aconselhamos os pacientes e consideramos normal. Então, nós estamos vivendo tudo o que seria sintomatologia como normal. Invertemos a sintomatologia na psicologia. É um momento totalmente diferente de tudo que nós estudamos até aqui. Estamos fazendo história na humanidade. Certeza. É uma experiência nova para todos os profissionais, em todas as áreas, não é só no esporte, não, de uma maneira geral. Marcelo, você como coordenador técnico de esportes aquáticos do Tijuca Tênis Clube, tradicional clube do Rio de Janeiro e da Zona Norte também do Rio de Janeiro e professor de natação, você também lida com muitos jovens, adolescentes. Como tem sido esse retorno aos treinos? Sempre foi uma preocupação muito grande, uma coisa que ninguém havia passado. Então, assim, durante esses 120 dias que ficamos ausentes das piscinas, a gente sempre conversando muito através do Zoom com os atletas, eles faziam a preparação física dentro das suas casas, porém sem nenhum tipo de equipamento, com peso corporal. E aí, quando chegou o período do nosso retorno, a grande preocupação, voltar com segurança, voltar e não se machucar. Como que esses atletas vão responder ao nosso retorno, né? Essa era a nossa grande preocupação. É, sem dúvida, Marcela. A preparação física e também o aspecto psicológico de cada atleta. Ruth, o que você pode dizer na sua área da psicologia, né? Porque você lida com atletas muito jovens, né? Com adolescentes, pré-adolescentes e tudo mais, indo, inclusive, até para a fase adulta. Qual é o tipo de conversa que você teve, o que você mais observou na maioria dos atletas? Bom, o carro-chefe, durante todas essas etapas que você citou aí, né? Foi a ansiedade. Num primeiro momento, eles ficaram eufóricos com a possibilidade de ter um pequeno período de descanso. Todos imaginavam que ficariam um mês em casa, um período sabático, talvez, e que fariam tudo possível de diversão que nunca experimentaram antes, né? Então, era uma fase de jogos, de conversa com amigos, né? E se divertiram bastante nas redes sociais, porque eles são privados disso durante o período de treinamento. E mesmo num período de férias, né? Normalmente, eles descansam e eles também se privam de algumas coisas por causa da preparação física. Então, eles pensaram em relaxar um pouco, porque eles vinham de um período de férias, entraram numa fase inicial de preparação física, inicial de ajuste técnico, e ainda iam para a fase inicial de competições. Então, era o início de treinamento, a fase inicial ainda. Então, eles poderiam relaxar um pouco. Só que, passando um mês e meio, a ansiedade ficou muito maior, e aí foi pesando com dois meses, com três meses, muito maior. Em alguns casos, eles chegaram ao desespero, né? Nós tivemos um atleta que é o líder no Brasil dos atletas atualmente, Bruno Fratos, e ele dava um prazo, né? Ele falou em oito semanas, e os adolescentes da natação ficaram muito marcados por essas oito semanas, né? E quando nós chegamos às oito semanas, alguns me falavam assim, oito semanas. Se o Bruno Fratos não resistir oito semanas, o que nós vamos fazer, né? Nós, ainda aprendizes, né? E aí, todos começaram a sofrer com uma ansiedade ainda maior, né? Na expectativa de voltar. E nós tivemos um prazo ainda maior. Então, alguns começaram a apresentar uma certa tristeza, né? Eu tive uma experiência incrível, que eu gostaria de contar, com uma atleta que ruia unhas, mas era um processo que ela vinha controlando, só que ela entrou num processo muito mais frenético, né? E a gente começou a procurar uma forma dela extravasar essa ansiedade, que não fosse destruindo os dedos, né? E aí, ela descobriu a pintura. Ela pintou a porta do seu quarto, numa expressão artística incrível. Agora, ela está partindo para telas. Ela jamais... Uma atleta de 12 anos, petis ainda, né? E ela não sabia que ela pintava tão bem. Quer dizer, nessa pandemia, ela descobriu um dom que estava no interior dela, que ela não conhecia, né? Conhecia, assim, o dom de estudar, de ser uma atleta da natação. Ela gostava apenas de desenhar. Mas nunca tinha tido tempo para se dedicar a isso. E agora, por uma necessidade... É. Inclusive, ela está até pensando em expandir isso, né? Pensando em buscar outro tipo, outros tipos, além de tinta, né? Outro tipo de material, né? E usar isso também como uma espécie de instrumento para controle da ansiedade em épocas de competição. Eu acho que isso vai ser muito importante para o crescimento dela como atleta. Muito bom. Ô, Marcelo, você veja uma experiência de uma atleta que a Ruth está vivendo, né? Em função aí da pandemia do coronavírus, do Covid-19, e fez com que essa pandemia, essa atleta se descobrisse num dom que ela tem. Que ela já gostava de desenhar, e aí foi também para o lado da pintura. Pela tua experiência, você que coordena, né? Essa área do esporte aquático do Tijuca, e também é professor de natação, o que você tem vivenciado no retorno dos atletas aos treinos? Então, Rui, na verdade, foi uma surpresa, tá? Com todas as perguntas que eu tinha antes desse retorno, a grande coisa que ficou marcada para a gente é porque quando a gente trabalha com adolescente, aqui no Brasil, principalmente, chega no ano de vestibular, eles ficam muito desanimados com o esporte por ter que dar prioridade ao estudo, né? E com toda essa situação de pandemia, isso acabou dando um gás a mais para eles quererem retornar e praticar a atividade, porque as escolas, algumas paradas do governo, as particulares com aulas online, então, quando nós tivemos o retorno, aqueles atletas que praticamente já tinham se despedido temporariamente do ano para poder estudar, retornaram e retornaram com todo o vigor e toda a vontade de treinar. Eu acho que foi o que a Ruth falou, essa ansiedade tão grande de ter ficado em casa foi um ponto positivo para a gente do esporte, né? Todos retornaram e com muita vontade de treino e está permanecendo até hoje, já estamos com mais de um mês de treino, né? Com certeza. Ô, Ruth, quais os principais sintomas que você conseguiu observar nos atletas? na grande maioria de atletas? Olha, a dificuldade maior foi o controle alimentar. Muitos atletas têm um gosto peculiar pelo chocolate. É o meu caso. Eu acho que é o caso da grande maioria. Então, durante a pandemia, nós tivemos que discutir bastante isso. E, por exemplo, moderação na alimentação, porque o Marcelo disse assim, já temos um pouco mais de um mês, né? Na volta de treinamentos, Marcelo. Você sentiu os atletas assim, acima do peso, um aspecto físico além do normal? Sim, Rui. Principalmente as meninas, né? Fisiologicamente falando, elas têm uma facilidade maior de ganhar peso. Isso não foi diferente no nosso grupo. A gente notou isso. E aí tivemos que conversar, até mesmo para motivá-las. Porque não é fácil você retornar a uma atividade onde todos te observam, você está mais pesado, uns atletas sempre comentam. Então, a gente teve que chegar no particular, conversar, dizer que, em questão de tempo, ela mantendo a rotina dela, a disciplina, que tudo voltaria ao normal. E é o que vem acontecendo, né? Um mês depois, já estão perdendo seu peso, já estão voltando à sua rotina, aguentando o tranco da vida de atleta, de alto rendimento. E assim a gente vai conduzindo, mas, de uma certa forma, está sendo muito positivo esse retorno. Com certeza. A natação é o esporte mais completo, porque mexe com todo o corpo. Ruth, você chegou a conversar com os atletas que você dá, o seu suporte clínico, na área da psicologia, em relação ao aspecto alimentar, para que tentassem diminuir um pouco a comida, em função deles estarem parados, que em determinado momento eles retornariam aos treinamentos, como já retornaram. Houve também esse tipo de conversa? Eles pedem essa ajuda, né? É incrível como o adolescente traz para a conversa essa discussão sobre o descontrole alimentar, porque eles têm uma alimentação muito balanceada. todos frequentam nutricionistas, eles gostam de ter esse acompanhamento, para eles não é nenhuma dor, mas todos os seus amigos, inclusive, às vezes, as famílias, fazem aqueles almoços de domingo, regados, e eles se sentem restringidos, porque é a realidade, né? E é muito difícil, porque, na verdade, além de você ter a alimentação deliciosa, o prazer de estar ali e participar. E aí, com 13, 14, 15 anos, isso é muito difícil. Então, a gente conversa bastante sobre isso, a importância daquele momento. Eles gostam muito de fazer esse controle, de o quanto eles se sentem. Eles gostam muito de falar, eu acho incrível isso que o Marcelo acabou de comentar. Eles gostam bastante de dizer o quanto eles se sentem pesados ou não quando eles estão nadando. Para eles, esse sentir o corpo é muito importante. Então, a gente sempre conversa sobre isso, né? E não é só a questão da balança, é a questão do comando corporal. E o quanto isso mexe com a emoção dele. O trabalho do psicólogo é muito em função disso. Não é só a balança, mas é o sentir do corpo no momento em que ele mais precisa, né? Na hora da competição. Com certeza. Na minha época do antigo ginásio, eu tive aula de programa de saúde e através do professor Hermógenes, que não foi meu professor, mas estudei um livro através do programa de saúde. Nós, que estudávamos ali no Colégio Paulo de Fronten, no antigo científico, não no ginásio, no antigo científico, nós tínhamos o livro do professor Hermógenes. E no livro ele dizia Mente Sã, Corpo Sã. Era o lema do livro do professor Hermógenes, muito famoso nessa área de programa de saúde. Marcelo, é isso mesmo? Mente Sã, Corpo Sã, não só para o atleta, mas para cada um de nós, mas vivendo o teu caso, de estar com atletas da área da natação? Com certeza, né? Essas duas áreas estão 100% ligadas, né? A gente precisa estar com a cabeça boa, a mente boa, para que a gente consiga funcionar dentro da atividade física, né? A Ruth é uma parceira, vários atletas fazem esse acompanhamento com ela. É um trabalho que é diferenciado quando o atleta tem essa oportunidade de ter um acompanhamento. Isso é fundamental para a evolução do atleta. Hoje o alto rendimento não vive sem essas profissões interligadas. com certeza, é verdade. Daqui a pouquinho, a gente vai voltar no Arena Esportiva com a psicóloga Ruth França Veloso e o Marcelo Almeida, que é coordenador técnico de esportes aquáticos do Tijuca Tênis Clube e professor de natação sobre o tema pandemia do coronavírus e o retorno das atividades. Já, já, no Arena Esportiva. Abertura